O jogo fora de casa, a gente costuma dizer que o empate é um bom resultado. As pretensões do Criciúma, que estava quase no Feliz Natal, como você costuma dizer, e agora se preocupa um pouquinho olhando a tabela ali com a zona lá de baixo, com esse empate? Não, acho que não. Eu acho que foi um ponto conquistado, é mais um ponto somado. Criciúma aí falta talvez mais uma vitória para ele se manter aí nessa zona do Feliz Natal. Não corre risco de queda e também não tem chance nenhuma de acesso. Foi um bom empate, porque ainda faltam aí seis rodadas, né Mancha? Faltam seis rodadas, então ele vai conseguir mais uma vitória, tem mais três jogos em casa. Foi um bom resultado para o Criciúma. Freou aquela sequência de derrotas do Tigre também, né? Exatamente. Tinha quatro derrotas seguidas, se eu não me engano. Exatamente, quatro derrotas seguidas. Aliás, no sábado, no Clube da Bola, eu falei que o Beto Campos, tu lembra? Ele já estava aí pronto para voltar para o futebol gaúcho e não permaneceria no Criciúma. Foi a informação que eu dei aqui em primeira mão. Ontem surgiu lá em Criciúma a seguinte notícia. Ele é que está contratando jogadores para o Novo Hamburgo. Então, sinaliza... Aliás, sinaliza um ano muito ruim, muito complicado fora de campo lá no sul do estado. Dá para entender que ele vai embora mesmo. É, dá para entender que ele vai embora e não vai ficar no Criciúma. Tchau.